Fala pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um vídeo de Prince of Persia The Two Trons Então antes de começar o meu vídeo aqui eu vou avisando que eu tô com a garganta inflamada, certo? Então por isso minha voz tá estranha assim E eu também tô com um puta copão da água aqui, tá? Pra eu ficar tomando água, porque conforme eu vou falando Minha voz vai ficando mais estranha do que já tá Então eu preciso de água pra poder tá sempre molhando aí as cordas vocais Eu comecei o vídeo aqui, tá? Porque nesse vídeo aqui teremos uma boss battle, tá? E já que esse vídeo vai começar com a corrida de carroça Não teria como sincronizar o vídeo no jogo, certo? Então eu tive que sincronizar o vídeo aqui na parte do menu Então vamos lá, pegar meu load aqui, né? Agora, hoje é dia 14 do 5 de 2013 Deve ser já umas 3 e 40 já Mais ou menos, tá? Só pra quem sabe, tá? Eu tô gravando esse vídeo dia 14 Esse vídeo vai sair provavelmente 16 ou 17, certo? Mas vamos lá Começando aqui, ó Vai ter uma corrida de carroça, tá? Corrida não De carroça aqui, tá? Ok, vamos controlar a carroça aqui, tá? Quando o bichinho subir na carroça Só apertar o botão de bater Que você derruba o cara Tenta não bater nas coisas, certo? Já é O espaço Ele dá uma chibatada no cavalo, tá assim, ó Dá uma chibatada no cavalo Quando vir outra carroça assim, ó Você fica empurrando ela na parede Que ela vai bater, ó Tipo aqui, ó Bateu Mas toma cuidado pra não bater junto, certo? Aqui escolhe um lado e vai Aqui é meio complicadinho, tá? Tem que dar no meio Depois você vira aqui E vaza Só toma cuidado pra não bater Ai, bosta Tenta não gastar ele as do tempo, tá? Porque Bosta Porque vai ter boss battle Nossa, que lixo, mano Vai ter boss battle Então tenta não gastar ele as do tempo, tá? Gastei duas já Que merda, velho E como esse boss é difícil Então você não pode gastar muita linha do tempo Eu acho que acabou já Acabou não Mentira Vamos lá Só toma cuidado pra não bater Ah Não O outro panaca bateu ali Não Não Tá acabando Tá acabando já, tá? Tinha cuidado aqui Para que se você bate Já é Outro panaca aqui, ó Vai fazer gracinha Derruba ele Tá acabando já, tá? Beleza Tenta ter uma arma secundária na mão, tá? Coisa que eu não tenho Não sei porquê Acho que faz Bosta, mano Que merda Tô fudido, velho Tô fudido Vou morrer Vou morrer Acabou já, ó Vou morrer Nossa, tô nem vendo Agora é a minha morte, já Tô fudido, velho Tô fudido Três ali do tempo Acabou já, tá, pessoal? Opa E se que se acaba de acontecer De acordo Lo admito Não me esperava isso Então, pessoal É o seguinte São dois carinhas Contra a gente, tá? E, tipo A gente vai ter que Ir pra cima do Tem dois caras Um de espada E um de machado A gente vai ter que ir Pra cima do cara de espada Certo? Porque assim O cara do machado Vai vir por trás da gente Ou é o contrário Não sei Se a gente vai É, acho que o cara da espada O cara do machado Vai vir por trás da gente Pular em cima da gente Nessa hora a gente rola pro lado E bate nele Que ele vai enganchar O machado no chão, tá? E a estratégia é essa Então se eu morrer Eu vou tá cortando o vídeo agora Certo? Então tá falado aí Se eu morrer eu falo, tá? Eu não tenho vergonha De falar que eu morri Então, se eu morrer Eu corto e eu falo Então vamos lá Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bate aqui no cara... Nossa, mano. Bate no cara da espada, tá? Quando o cara do machado vir, você desvia e bate no cara do machado, certo? E fica assim, ó. Se o cara da espada vir pra cima, você desvia. Então vamos lá, de novo. Bate no destrução da espada. Quando o machado vir, você rola. E parte pra cima dele, certo? Quando o cara da espada vir, você desvia. E fica assim. Até aparecer o botão pra apertar E. Aí você aperta. Errei, cacete. Aí você aperta o E. E usa o botão aí na hora certa. E de novo agora, tá? Veio, você desvia. Baixa no cara do machado. E fica desviando tudo da espada. Bichinha. E fica assim, tá? Até dar a hora certa aqui. Acabou. Baixa no cara da espada. De novo. Errei, caralho. Bichinha. De novo, ó. Ah! E fica assim, tá? Vou passar de segunda nessa merda. Eu morri uma vez só, tá, pessoal? Então vamos lá. Ah, caralho. Caralho de espada. Rola. E vai pra cima do cara do machado. E fica assim, tá? Até acabar. E aperta o E. De novo, quando aparecer. E bate na hora certa. E acabou. Matou Muuu já. Parece que elejiu o momento para regresar. Gracias. Habeis tenido suerte. Vámonos. Seguro que hai más de camino. Coníos e corpo. Sempre me estoy. Corred. O Príncipe Nefertio 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 O Príncipe Nefertio